Olá, sejam bem-vindos ao curso de equilíbrio químico. Sou Vera Lúcia Trindade, docente por 25 anos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sempre colocando a minha experiência profissional a favor do ensino. Fui também docente na PUC de Porto Alegre e na UBRA em Canoas. O curso de equilíbrio químico tem como objetivo oferecer uma alternativa para atualização ou fortalecimento do conhecimento didático da área. A química é chamada de ciência central. Como parte disto, o equilíbrio provê os fundamentos para análise química, bioquímica, biofísica, processos industriais, geologia, meio ambiente, oceanografia e tantas outras áreas do conhecimento. Daí a sua importância em vários cursos de graduação. Para atingir estes objetivos, o curso está organizado em 11 videoaulas distribuídos em 6 módulos. As aulas são curtas, com cerca de 4 a 6 minutos, e que são reforçadas com exercícios que aplicam as propriedades, conceitos e definições apresentadas nas videoaulas. Elas contêm a teoria básica relativa ao respectivo módulo. A teoria apresentada nas aulas são reforçadas com exercícios numéricos, nos quais você encontra todas as soluções extensamente discutidas e exercícios complementares para que você avalie o seu progresso. No módulo 1, você tem eventos que originam o equilíbrio químico, para que você tenha uma ideia mais próxima possível de como você deve interpretar o equilíbrio. No módulo 2, vamos falar sobre a construção das constantes de equilíbrio em concentrações e pressões parciais. No módulo 3, abordamos a importância do valor numérico de uma constante e como este valor pode ser usado para as interpretações de diferentes equilíbrios. No módulo 4, abordamos as propriedades das constantes e suas aplicações. No módulo 5, vamos falar como a energia livre de um sistema reacionário dá origem ao valor da constante. Também abordamos a presença de um sólido no equilíbrio e os seus efeitos nos cálculos, assim como a aplicação prática destes equilíbrios. No módulo 6, abordamos como os efeitos externos, como pressão, temperatura, concentração, afetam a posição do equilíbrio. Muitos exercícios são apresentados. Ao final do curso, você encontrará uma avaliação, cujo resultado permitirá a obtenção de um certificado. De minha parte, espero estar colaborando para que seus objetivos sejam atingidos mais rapidamente e com maior eficiência. Desejo a todos um bom curso! Música Música Música